Olá, hoje nós vamos falar sobre a FUCAS, a Fundação Catarinense de Assistência Social, que desde 1977 impacta positivamente a vida de crianças e jovens da Grande Florianópolis. Com foco na capacitação profissional e na inclusão social, a FUCAS já transformou a história de centenas de jovens. O Rede de Inclusão já está no ar. Fique com a gente! E comigo, o presidente da FUCAS, Clênio Roberto, bem-vindo! É um prazer estar aqui novamente com vocês, nesse espaço aberto para a FUCAS. Clênio, a FUCAS é uma fundação bastante conhecida aqui na Grande Florianópolis, com muitos anos já de atuação, né? E teve muitas histórias nessa trajetória da fundação. Conta um pouquinho para a gente, mas vocês sempre tiveram esse foco mesmo na inclusão social. Sim, a FUCAS foi criada há 45 anos, então desde sempre procurando voltar para a área social, não no início, mas logo em 2003 foi colocado na área social para atender principalmente as pessoas no entorno, as crianças e seus familiares, no entorno da instituição. A sede fica em Capoeiras, no bairro Capoeiras, em Florianópolis, né? Então atendia essa região ali de Capoeiras. Exatamente, principalmente o Morro da Caixa, a Vila Aparecida, então todo esse entorno aqui que foi o principal foco da existência da FUCAS na área social. Com o passar dos anos vocês foram ampliando, a gente pode falar assim, né? Focando em alguns projetos, atendendo também a comunidade. Conta um pouquinho mais para a gente então sobre a FUCAS. Sim, então a gente criou na época o programa dos campeões nas quadras e na vida. Hoje mudamos isso, hoje chama-se Vila Olímpica FUCAS Continente. E também criamos o Jovem Aprendiz, em 2007 para cá, atendendo, inserindo o jovem no mercado de trabalho em convênio com as empresas da região da Grande Florianópolis. Cleílio, mas o que as crianças fazem aí? Elas ficam meio período na FUCAS? Explica um pouco melhor para a gente. É no contraturno escolar? Quem são essas crianças? Então, crianças de 7 a 12 anos é no contraturno escolar. Elas têm atividades de esporte, de quadra, basquetebol, vôlei, futebol, salão. Temos também ginástica, rítmica. Temos xadrez para as crianças. Tem o contraturno escolar no sentido de melhoria na educação. Então, essa é a parte mais, a parte da Vila Olímpica. E temos a parte da capacitação de jovens aprendizes, que são jovens de 14 a 24 anos, dos quais nós encaminhamos ao mercado de trabalho e damos a parte educacional teórica dentro da FUCAS. Então, as empresas investem em responsabilidade social, contratando esses jovens que a FUCAS auxilia e mostrando para eles sobre o mercado de trabalho. Sim, exatamente isso. Para as empresas, é um capital humano muito bom, porque a empresa pode formar esse jovem, depois ele pode se tornar efetivo dentro da empresa, quer dizer, a empresa molda o funcionário do jeito que ela quer, já a partir dessa idade, de 14 anos. Inclusive, a gente esteve na FUCAS e acompanhamos um pouquinho como que funciona essa capacitação dos jovens. Vamos assistir? Por causa da pandemia, as aulas do programa Jovem Aprendiz acontecem de forma virtual. Uma vez por semana, o aluno tem encontro marcado com o educador social da FUCAS, e são quatro horas de muito aprendizado sobre mercado de trabalho e cidadania. Noutros quatro dias da semana, o jovem atua na empresa parceira do programa. A Carla Moreira é educadora social na FUCAS e destaca a importância da preparação desses jovens para o mercado de trabalho. O educador social, ele tem um papel fundamental, ele aponta, na verdade, dentro da entidade qualificadora. É por ele que passa os aprendizes, é ele que faz a ponte entre a equipe técnica, toda a questão de acompanhamento pelo psicólogo, pelo assistente social, porque a gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Então, não é só passar conteúdo, preparar o jovem para a empresa. A gente faz todo um acompanhamento da vida social desse jovem. Se ele apresenta alguma demanda, é o educador que tem esse contato diário com ele, é o educador que percebe no comportamento, na dificuldade ou a desenvoltura do jovem. Então, a gente está aqui para fazer essa ponte, para fazer essa leitura primária e encaminhar para a própria equipe. A equipe vai direcionando os atendimentos que são feitos e que são disponibilizados pela entidade qualificadora de forma geral, para poder empoderar esses jovens, tornar os protagonistas da sua história. Atualmente, a Fucas atende 100 alunos no projeto Jovem Aprendiz e são mais de 40 empresas convenhadas que buscam mão de obra através da parceria com a Fundação. Quantas oportunidades para esses jovens que poderiam estar ociosos em casa, enfim, nas ruas e estão aprendendo e sendo inseridos no mercado de trabalho? Exato. E no ano de 2019 para cá, a gente tomou um conceito de alto rendimento. Esse alto rendimento é no esporte, mas a gente está aplicando eles também no Jovem Aprendiz. Quer dizer, a gente quer dar uma continuidade nisso. A gente acompanha o jovem do alto rendimento desde os sete anos de idade, fazendo com que ou ele vá para o lado do esporte ou ele vá para o lado da educação. Então, é o jovem que escolhe qual é o que ele quer da vida a partir disso. É um trabalho muito amplo, né? E sobre a questão dos jovens aprendizes, as empresas entram em contato para fazer essa parceria com a Fucas? Exatamente. Eles entram em contato conosco a partir das portarias que há uma imposição governamental a respeito disso. Então, eles entram em contato conosco e a gente procura encaminhar o jovem conforme as características que a empresa pede. E, então, a empresa entrevista o jovem e acaba contratando ele. O jovem trabalha quatro horas diárias na empresa e uma vez ou duas vezes por semana ele tem atividade dentro da Fucas teórica. Então, na empresa ele faz a prática e na Fucas ele faz a teórica. O papel desse educador social é super importante, né? Muito importante. Os nossos educadores sociais, eles são pessoas que têm amplos conhecimentos de várias matérias, seja administrativa, seja matéria de TI, tudo, de cada coisa um pouquinho ele tem que saber para poder passar para os jovens, né? E a empresa que contrata acaba ganhando um funcionário aí que está toda hora, né? Se atualizando também, só tem coisas boas aí esse jovem aprendiz. Nossa, e os jovens hoje, eles estão com uma gana para que trabalhar, para ter o sustento da sua família. Tem muitos jovens que nós detectamos que são a rima de família. Inclusive, que é o único valor que entra para dentro da casa desse jovem é o salário deles. Quer dizer, tem problema com pai, pai doente ou pai ausente. A mãe não consegue trabalhar por um motivo ou outro de doença, principalmente. Então, o jovem tem 14 anos, como a gente tem alguns casos, que ele que sustenta o lar. Com o salário do jovem aprendiz, que normalmente é um salário, normalmente é a metade do salário mínimo da categoria. Então, ele que é a sustentação da família. Educação transforma, né, Clênio? A gente sabe que o esporte também, e na Fucas tem muito esporte, né? Tem, bastante. E o jovem, ele é interessante, o jovem gosta mais do esporte, a princípio, né? Do que a própria educação. Mas depois ele vai crescendo dentro da Fucas, só que a gente não vai ensinando só esporte para ele. A gente vai ensinando também a parte educacional para ele se desenvolver. Daí, quando ele crescer e tiver mais idade, mais entendimento, que ele escolha. Se ele quer realmente ir para o esporte, que esse esporte de alto rendimento, ele pode ser um jovem que seja escolhido para representar, quem sabe, Florianópolis em eventos, na JASC, por exemplo. Como já tivemos esse ano que passou, onde já tivemos jovens que representou a cidade de Florianópolis, jovens da Fucas. Então, ele pode ir para a parte educacional, na parte de trabalho, e ali se desenvolver também. A gente quer que ele tenha um alto rendimento também na educação, que ele não fique só no ginásio, pare de estudar e vá trabalhar. Não, a gente quer que ele une o trabalho com o estudo. Vocês estão pontuando bastante essa questão mesmo do alto rendimento, né? E vocês fizeram uma parceria com a Associação Sul-Americana também, que vem com essa proposta também do alto rendimento dentro das quadras, enfim. Exatamente. A Associação Sul-Americana de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, fizemos um convênio com a associação em 2019, e ela trouxe para nós essa característica de alto rendimento. O que é? É para a gente fazer com que o jovem, ele cresça no esporte, ou na educação, no trabalho, e não fique só naquela mesmice do jovem ir para a instituição, ou só para comer, ou só para ir porque os pais ficam, digamos, incomodando. Ah, meu filho, vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Não, a gente quer... A gente pegou com a Associação Sul-Americana a ideia de alto rendimento, e a gente passou a aplicar nos jovens. Então, tudo nos jovens é alto rendimento, seja no esporte, seja na educação, seja no trabalho. A gente quer que o jovem seja efetivado na empresa, depois que ele passa o período de jovem aprendiz, seja efetivado e ali ele cresça dentro dessa empresa. Esse retorno que a gente quer no futuro. Inclusive, no dia que a gente visitou a Fucas, estava acontecendo um treino das meninas do vôlei da Sul-Americana, e a gente gravou e até conversou com uma delas. O André Luiz é presidente da Sul-Americana e está muito contente com a parceria firmada com a Fucas. A Sul-Americana é focada no alto rendimento e usa as quadras da Fucas para treinar. Mas o André destaca que estar na Fucas também proporciona enxergar aqueles que se destacam em todos os esportes oferecidos pela Fundação. Nós conseguimos buscar algumas crianças que têm um desenvolvimento, uma aptidão maior para um tipo de modalidade. E aí a gente consegue inseri-las dentro do projeto de alto rendimento. Seja no vôlei, seja no handebol, seja no xadrez, seja nas outras atividades que a gente tem aqui dentro da Fucas. Seja na ginástica rítmica, seja na dança, que a Fucas sempre teve resultados expressivos em festivais de dança Brasil afora. E hoje a gente consegue ter esse olhar diferente da criança que vem dos bairros para dentro da Fucas desenvolver uma atividade de alto rendimento aqui. A Sul-Americana também proporciona momentos especiais aos alunos da Fucas. Um deles foi levar as crianças para assistir um campeonato de vôlei. Nós pegamos mais de 50 crianças e levamos para assistir os jogos para eles verem o que é um evento de competição, o alto nível. E com isso elas conseguiram observar que dentro da quadra tinha uma professora que faz parte do projeto que estava lá jogando. Então foi um momento indescritível para todos nós. Naquele momento estar na arquibancada e as crianças torcendo por ela, gritando o nome dela. Foi uma coisa maravilhosa. Por aqui só tem gente inspirando bem e sendo inspiração também para outros. A Emília, que é jogadora da Sul-Americana, sabe bem do seu papel nas quadras da Fucas e vai além de jogar vôlei. Eu acho muito legal o fato de a gente estar treinando e elas passarem por aqui, porque elas têm essa inspiração. Porque às vezes a gente não pensa que a gente pode fazer determinada coisa ou porque a gente não vê alguém que seja da mesma estatura, que seja da mesma cor de pele. e a gente não acha que a gente pode também ter essa capacidade de fazer. Então elas terem a gente como inspiração aqui é muito legal e esse projeto é incrível para elas também. Para terem alguma coisa para fazer no contraturno, outras atividades interessantes. Que lindo! Inspirar o próximo, né, presidente? É aquela história. A gente mostra o alto rendimento pelos exemplos que tem. Essa menina, por exemplo, ela é de Moçambique, está aqui, morando aqui no Brasil agora, e se encantou com o esporte que ela está praticando. Por incrível que pareça, ela não tem esse esporte. Então, e as crianças mais novas, de 7, 8, 9 anos, passam pela quadra e veem aqueles jovens com 13, 14, 15, 16 anos praticando esporte e eles querem seguir, querem ser aquele jovem também. É um exemplo. Clênio, tem como saber aí, não sei se vocês têm esses dados, de quantas crianças e jovens já passaram pela FUCAS nesses mais de 40 anos aí de projeto? Nós não temos uma quantidade aproximada, mas já foram mais de 30 mil crianças e jovens. Quem pode ajudar a fundação a continuar com esse projeto? Todas as empresas engajadas na parte assistencial, as empresas que querem realmente fazer a mudança nesse país, que comecem ou que continuem com as crianças. Elas é que vão mudar, porque se não tivermos o apoio das empresas, principalmente, não vai para frente. Infelizmente, assim, o governo não consegue dar conta da demanda social. Então, instituições como a FUCAS preenchem essa lacuna do governo. Então, a gente precisa do apoio das empresas, muito. A empresa pode ser mantenedora, ela pode fazer, inserir propaganda na FUCAS, a gente pode usar a nossa rede social para divulgar o nome das empresas também. Clênio, obrigada. Vida longa ao projeto de vocês. A gente fica aqui, ó, desejando sorte. Ok, muito obrigado. Estamos sempre de portas abertas. A FUCAS é a casa do povo também. Obrigada, Clênio. E a gente vai deixar aqui, então, os contatos da FUCAS para que você possa entrar em contato, talvez ser um voluntário presente ou de alguma forma. Dá uma olhadinha lá no site deles que tem mais informações. E o que a gente deseja é que mais crianças e jovens sejam protagonistas das suas próprias histórias. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá! Tchau! 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 Tchau!